Book haul part 2 do mês de julho e unboxing Sandman de Lawrence Kepler, é o quarto livro da série de Jonah Lima, eu não sei como é que se diz o nome da personagem, já devia ter ido ver mas ainda não foi Está um bocadinho em pior estado do que os outros livros que eu tenho da dupla A capa está um bocado dobrada, mas o resto está fantástico Em inglês ainda não estão tantos livros traduzidos como em português, chocantes, eu sei E todos aqueles que eu comprei desta dupla até agora têm sido em segunda mão Depois comprei o The Omen de David Seltzer, que deu um filme de terror que eu não conheço Mas é sobre miúdos demoníacos, portanto parece-me bem Esta capa está ligada com o filme, não era esta capa que eu tinha mandado vir mas I'm fine com esta, não me encomoda O próximo livro é grande Já sei qual é Haunted Houses Stories, The Mammoth Book of Haunted Houses Stories É editado por Peter Heining Eu gosto imenso de ler coisas de terror e quando vi uma série de livros que eu vi no Awesome Books de terror E este é um deles Queria-vos dizer os nomes de alguns autores O Le Fanu O Algernon Blackwood Uma da Virginia Woolf Charlotte Riddle Eu também já li uma coisa dela A ver se eu conheço mais algum nome Robert Blotch Que é o que escreveu o Psycho M.R. James Sir Arthur Conan Doyle Ruth Handel Gaston Nahu Bram Stoker H.G. Wells Stephen King Portanto, são vários contos Todos relacionados com casas assombradas The Blackstone Chronicles The Blackstone Chronicles de Jon Soul Estes são vários Eu penso que são contos Relacionados com Blackstone E o Blackstone Asylum Portanto, é uma história Histórias de terror ligadas com um asilo Eu nunca li nada E estas tinham boas reviews E... Portanto, é interessante E depois mais Um livro da Daphne de Marie E este caso é The Birds and Other Stories The Birds, é... Pronto, Os Pássaros Foi o conto que deu origem ao filme do Hitchcock E... Eu comprei nesta edição Quero-me a fazer Pandan Com as outras edições que... Que eu tenho dos livros da mesma autora E... Esta capa é... Um bocado... Psycho E por último Gothic Tales The Oxford Book of Gothic Tales Do... Chris Baldick Ou seja, a recolha é feita Por este senhor E é uma série de contos também Várias pessoas Todos ligados com Por exemplo Olha, tem um que eu li há pouco tempo O Alala do Robert Louis Stevenson Portanto, é terror gótico Ok O livro este parece-me estar em boas condições Mas... Isto tem aqui um carimbo de dizer damaged E... Agora estou um bocado curiosa Para saber o que é que está damaged Espero que não faltem páginas Porque senão é um chatice para ler Mas tirando isso Morrar E foram estes livros que chegaram hoje E... Depois... Sim... Preparem-se Porque este mês ainda vai haver Uma parte 3 E provavelmente vai ter unboxing também Até ao próximo vídeo Tchau 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 Tchau